Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para realizar nossas correções, hoje de referente à disciplina de matemática, tá certo? Foi passada na Agenda Edu no dia 15 de 5 de 2020, tá certo? Temos aqui o livro 2, FA, páginas 39 a 42. Primeira questão, vocês teriam que colocar na lista embaixo a fruta preferida, certo? E a quantidade dos alunos. Vou ler aqui para vocês em cima o texto que tem. 12 alunos escolheram maçãs, 5 alunos escolheram laranja, 3 alunos escolheram uva e 8 alunos escolheram banana. Aí você vai colocar aqui, dentro desse quadro aqui. A, você vai colocar as frutas e aqui as quantidades de alunos. Maçã, 12 alunos, laranja, 5 alunos, uva, 3 alunos e banana, 8 alunos, tá certo? Você preenche, certo? Esse quadrado aí. Vamos para a próxima. A próxima você teria que pintar, tá certo? Já tem uns quadradinhos já feitos lá e você só vai pintar, certo? Temos aqui a maçã, ó. Vocês vão pintar. Tinha que cor? A cor que vocês quiserem, tá certo? Eu fiz aqui colorido, ó. Cada fruta eu fiz uma cor diferente, tá certo? A maçã você vai pintar 12. 12 quadradinhos. Para ficar mais organizado, vocês pintam de baixo para cima, tá certo? Temos também a laranja, a laranja 5 quadradinhos, a uva 3 e a banana 8 quadradinhos, tá certo? É só pintar, bem facinho. A C. A C pergunta, qual era a fruta mais votada? A mais votada é a que você pintou mais, né? A maçã, tá certo? Temos agora a uva. Aqui, ó. Qual foi a fruta menos votada? Aí vocês vão lá e colocam uva, certo? Aqui tem menos. D. Qual foi a fruta menos votada? E. Qual a fruta que ficou em segundo lugar na quantidade de votos? Aí vocês colocam banana. F. Quantos alunos participaram da pesquisa? Você vai pegar todos os números que você colocou lá, naquela tabela, tá certo? E vai somar. Vai dar um total de 28, tá bom? Ótimo. Agora nós vamos para a página 41. 41 e 42, tá certo? Vamos para a primeira questão. Tem novamente um texto aí, certo? Aí tem as perguntinhas que vocês vão responder. Vamos lá para a A. Que pergunta poderia ter sido elaborada para essa pesquisa? Tem uma pesquisa aí de um brinquedo realizado, certo? Aí vocês vão elaborar a pergunta. Qual é o brinquedo que você gostaria de ganhar neste Natal? Essa seria a pergunta que vocês vão colocar na A, tá bom? Na B. Qual foi a população pesquisada? Ou seja, a que deu as respostas. Foi feito para quem? A pesquisa? Para os alunos, né? Os alunos do primeiro ano. Então, você coloca na B. Os alunos do primeiro ano. Foram eles que responderam as pesquisas. Quantas crianças não haviam decidido? Coloquem lá seis. Tem no texto em cima, certo? Só estou fazendo a correção. Coloquem seis. Vamos para a página 42. A 42 tem novamente uma tabela, certo? E nessa tabela você vai colocar as quantidades. Tá bom? Vocês vão preencher. Na tabela já tem bola de futebol. Aí vocês colocam 16. Já tem lá no quadrado. É só vocês colocarem para cá, tá bom? Tem lá no texto bem direitinho. O videogame, quatro. Ursinho, seis. Carrinho, oito. E os que não sabiam, seis. Tá bom? Na terceira questão, certo? Cada quadradinho vai valer dois pontos. Cada quadradinho desse que você pintar vai valer dois pontos. Tá certo? Aí você vai ter que pintar. Na bola você vai pintar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito quadradinhos. Se cada quadradinho vale dois pontos, então no total aqui não tem oito? Oito vezes dois, dezesseis. Então vai ser dezesseis. Que foram dezesseis lá da pesquisa. Tá certo? Vamos para o videogame representado aqui, ó. Certo? Você vai pintar um, dois. Se cada quadradinho vale dois, dois vezes dois, quatro. Então a pesquisa do videogame é quatro. Mas você vai pintar só dois quadrados. Tá certo? Lembrando, cada quadradinho vale dois pontos. Temos agora o ursinho. Vou pintar um, dois, três. Três no ursinho. Tá certo? Três vezes dois, seis. O total é seis. Tá bom? Mas eu vou pintar só três. Vamos para o carrinho. Um, dois, três, quatro. Quatro vezes dois, oito. O valor dele é oito. Mas eu vou pintar só quatro. Tá certo? Por quê, tia? Lembrando de novo. Porque cada quadradinho vale dois pontos. Os que não sabem. Um, dois, três. Três vezes dois, seis. Certo? Ok? A cor. Pode ser a cor que você quiser. Tá certo? Não tem problema nenhum. Tá bom? Bom, gente. Essa foi a correção da página 39 à página 42. Tá certo? Não se preocupe que sempre eu vou colocar correções de atividades para vocês. Tá bom? Até as nossas próximas correções. Um beijo e um abraço.